Qual a razão dessa CPI? A razão dessa CPI é que as instituições financeiras criam suas sedes fictícias em paraísos fiscais. Nós apresentamos essa CPI em 2020, infelizmente não conseguimos avançar com esse trabalho em razão da pandemia, arquivamos a CPI e reapresentamos agora em 2021. Nós já estamos na fase de algumas intimações. Essa CPI vai investigar todas as instituições financeiras, leasing, cartões de débito, crédito, assim como outras operações realizadas pelas entidades financeiras.